Pois é, meus amigos, parece que o grande cantor José Rico, o Zoom, já pressentia o que estava para acontecer, pois sua última gravação, que ele não teve tempo de fazer o lançamento, não deu tempo de lançar esse disco, mas a gravação ficou feita. É uma música simples, linda e profética. Vou tentar fazer aqui para vocês. Estou parando com essa minha correria, se valeu a pena eu confesso que nem sei, pois o cansaço me alcançou nessa estrada, e aborrecido, muito triste, eu chorei. Mas de uma coisa todos podem ter certeza, tudo o que faço com o meu canto é por amor. E a mensagem que transmite minha voz, foi o presente que ganhei do meu Senhor. Por antienos eu corri por essa estrada, e está livre para quem quiser seguir. Se tem amor e confiança, siga em frente, que a recompensa você pode conseguir. Então essa foi a música que o José Rico deixou gravada, mas não teve tempo de fazer o lançamento. Estou parando com essa minha correria, se valeu a pena eu confesso que nem sei, Pois o cansaço me alcançou nessa estrada, e aborrecido, muito triste, eu chorei. Mais de uma coisa todos podem ter certeza, tudo o que faço com o meu canto é por amor. E a mensagem que transmite minha voz, foi o presente que ganhei do meu Senhor. Se tem amor e confiança, siga em frente, que a recompensa você pode conseguir. E a mensagem que transmite minha voz, foi o presente que ganhei do meu Senhor.